Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos utilizar o fio barroco natural da Círculo de número 6. Esse novelo aqui eu tinha guardado há um tempinho, usei uma quantidade pequena do novelo, é só para mostrar para vocês o quanto que a gente vai utilizar mais ou menos, tá? Dá para fazer umas duas passadeiras, uns dois tapetinhos com essa quantidade de fio. A tex desse fio aqui é de 885, a agulha referente no rótulo é de 4 a 4,5, porém eu vou utilizar uma agulha de 3,5, porque eu quero esse tapete com um ponto bem fechadinho, tá? Mas você pode utilizar qualquer fio, qualquer agulha da sua preferência. Então, agora sim vamos ao passo a passo, mas antes quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, de deixar um joinha se você gostou e um comentário, compartilhe nas suas redes sociais e agora vamos à nossa videoaula. Então, a gente vai começar colocando o nosso fio na agulha e vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, mais uma, são sete. Contando a partir da agulha na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. E um ponto baixo para cada alcinha da base, totalizando seis. Aqui temos dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu puxar esse nozinho aqui. Então, aqui eu tenho seis pontos baixos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora a gente vai virar, vamos subir três correntinhas para simular um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada alcinha pontinho, tá? Então, aqui temos um ponto alto para cada pontinho da base, pegando na alcinha de trás do ponto. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora a gente precisa fazer aqui cinco correntinhas. correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você vai trabalhar nas alcinhas de trás, né? Nas alcinhas de trás das correntinhas. Vai pegar aqui uma, duas, três, na terceira correntinha e vai fazer um ponto baixo. Aqui temos um ponto, quatro, dois, três, e quatro. Desse lado aqui, a gente sempre faz quatro pontos baixos. Agora a gente vai fazer aqui seis pontos baixos, um para cada ponto da base. sempre pegando na alcinha de trás do pontinho. Chegando aqui no final, a gente vai trabalhar três pontos baixos da seguinte forma. Você vai vir aqui na alcinha da base do ponto e vai fazer um ponto baixo assim. aqui temos um, próxima alcinha, próxima alcinha, próxima alcinha, três. Desse lado aqui são três. Você vai virar, vai subir três correntinhas e um pontinho, vai fazer um ponto para cada ponto da base, pegando na alcinha de trás e vai fazer um bloquinho de seis pontos altos contando com esse aqui que já fizemos, tá? Contando com as correntinhas iniciais. Então, aqui nós temos o segundo ponto alto, o terceiro, sempre pegando na alcinha de trás do ponto, o quarto, o quinto e o sexto. Tá? Ficando desta forma aqui. faz uma correntinha de separação, pula um pontinho da base no próximo ponto alto. E você vai fazer aqui seis pontos altos. Tem que caber seis pontos altos aqui no final, tá? Então, aqui tem um. e aqui o último sexto pontinho, tá? Deixa eu fazer de novo aqui, pegar ele direitinho. Olha, ficou desta forma aqui. Então, já fiz o cantinho do meu trabalho, tá? Ele é todo enviesado assim. Agora, a gente vai repetir o processo. Aqui, você vai fazer cinco correntinhas sempre, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Na terceira correntinha, tá? Você vai virar e vai pegar na alcinha de trás da correntinha, ó. Na terceira, ao contar da agulha, faz um ponto baixo, dois, três, e quatro. E a gente segue com ponto baixo até o final. aqui no espacinho também, você pega na alcinha de trás do pontinho, tá? Faz certinho até o último pontinho, não pode ficar nenhum de fora. Agora, a gente precisa fazer esse lado daqui, né? Temos aqui, agora a gente faz do outro lado. O outro lado, você pega na alcinha de baixo do pontinho e faz um ponto baixo. Um, precisamos de três, tá? Um, dois, e três. Você vai virar, vai subir três correntinhas pra simular um ponto alto, e vai fazer seis pontos altos pegando na alcinha de trás, contando com essa que você já fez. Então, aqui vamos fazer o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto. tem seis pontinhos altos aqui, você vai fazer uma correntinha de espaço, pula um pontinho da base, e no próximo você segue fazendo mais seis pontos altos. Sempre pegando na alcinha de trás do pontinho, pra ficar aquela nervura no tapete. correntinha de espaço com um pontinho da base, e aqui a gente tem sempre que finalizar com seis pontos certinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha como é que tá ficando, tá? E agora a gente vai repetir o mesmo processo. Cinco correntinhas do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5. Na terceira correntinha. Na terceira correntinha você vai fazer ponto baixo. São quatro pontos baixos aqui desse lado. e sigo com um ponto baixo pegando na alcinha de trás de cada pontinho. Bem gostoso de fazer esse trabalho, gostei. Aqui no espacinho também, não esquece de pegar. Eu vou trabalhar aqui até o final, depois eu volto pra gente fazer o finalzinho aqui com vocês novamente, tá bom? Então, bora lá. Cheguei aqui ao final. E aqui a gente tem que fazer os três pontos baixos. Pegando na alcinha de baixo de cada pontinho. Ó. Viramos. Vamos subir três correntinhas. E contando com as correntinhas, vamos fazer seis pontos altos pegando na alcinha de trás de cada pontinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Correntinha, pulo um pontinho. No próximo, repito mais seis pontos altos. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai seguir trabalhando. Eu fiz aqui um total de dez carreiras, tá? Que tem, ó. Aqui esse lado. Esse lado é o lado que fica voltado pra cima, tá? O lado mais bonito da peça. Tem esse e esse. E esse. Você pode escolher qualquer lado que você quiser. E eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Você pode fazer mais também. Por que que eu fiz dez carreiras? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Porque essa aqui é a largura do meu tapete. A largura que eu quero que fique o meu tapete. Desta ponta aqui até essa ponta, a gente mede a largura do nosso tapete, tá? Então, aqui, pra mim, o meu tapete tem trinta. Dá uma esticadinha aqui assim, ó. De leve. Tem trinta e oito centímetros, tá? Aqui o meu tapete. É o que eu quero ele de largura. Agora, a forma como eu vou seguir trabalhando, eu vou medir o comprimento dele, tá? Se caso você quiser o seu tapete mais largo, é só seguir trabalhando desta mesma forma que eu ensinei aqui pra vocês, até atingir a largura desejada. Agora, eu vou trabalhar diferente esta lateral aqui, até o comprimento que eu quero o meu tapete, tá? Então, vamos recapitular. A gente começou aqui por essa base. A gente seguiu trabalhando aqui por dez carreiras, no meu caso, até ficar com trinta e oito centímetros de largura. E você pode trabalhar mais ou menos, dependendo do seu gosto. Agora, a gente vai diminuir, fazer diminuições deste lado aqui, e trabalhar o comprimento do nosso tapete, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui, na verdade, eu não tenho dez carreiras. Eu tenho vinte carreiras, porque é uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Eu tenho dez repetições, tá? Dez repetições da mesma sequência. Tô aqui na minha décima repetição, ou vigésima carreira, como queira. E aqui, eu faria cinco correntinhas pra gente poder fazer esta lateral. A gente não vai mais fazer aumentos desse lado. A gente vai virar aqui o nosso trabalho. Vamos subir uma correntinha. E no mesmo espacinho da base, pegando na alcinha de trás, a gente vai fazer um ponto baixo. E vamos seguir trabalhando com pontos baixos em cada pontinho da base. Inclusive, no espacinho. Até a próxima extremidade, tá? Quando eu chegar aqui, nesse lado, eu volto mais uma vez com as explicações pra vocês. Então, olha, cheguei aqui ao final, tá? E aqui, a gente vai fazer os nossos três pontos baixos, como a gente vinha fazendo normalmente. Tá? Vamos virar aqui o nosso trabalho, subir três correntinhas. E fazer seis pontos altos, pegando na alcinha de trás, contando com essas correntinhas aqui. Uma correntinha de espaço, pulo um pontinho da base e repito o mesmo processo até o final da carreira. Você vai trabalhar até aqui, ó. E aí, quando vocês chegarem aqui, eu volto com vocês mais uma vez. Então, olha, eu vim trabalhando até chegar a essa extremidade. Aqui, eu fiz os meus seis pontinhos finais. E me sobraram os três pontos, os três últimos pontinhos que a gente não vai trabalhar. A gente vai virar agora o nosso trabalho e repetir o que fizemos aqui embaixo. Uma correntinha, um ponto baixo, pegando na alcinha de trás do pontinho. Vamos trabalhar toda essa carreira com pontos baixos. A gente vai seguir trabalhando até chegar aqui no final, onde a gente vai fazer três pontos baixos novamente pra fazer aqui. Igual a gente fez desse lado, tá? Eu vou fazer assim, eu vou trabalhar essa minha carreira e volto pra gente fazer mais uma vez juntinhos aqui essa lateral. Então, olha só como é que tá ficando, tá? Olha, esse lado aqui é o lado direito, esse é o lado avesso, mas você pode escolher qualquer lado que você quiser. Os dois lados ficam bem bonitos. Então, aqui cheguei no final, a gente vai fazer normalmente os três pontos baixos pegando na alcinha de baixo da base. Vamos virar e vamos seguir trabalhando. Vou subir três correntinhas pra simular um ponto alto e vou fazer seis pontos altos contando com as correntinhas iniciais. Um ponto alto e vou fazer seis pontos altos. Fazemos uma correntinha, pulo um pontinho da base e repetimos o mesmo processo, tá? Agora, a gente vai seguir trabalhando desta forma, fazendo diminuições desse lado aqui. Neste lado, continuamos fazendo a mesma coisa, né? Os três pontos baixos, as três correntinhas e os três pontos baixos, seguimos na mesma sequência fazendo essas escadinhas. Deste lado aqui é que a gente vai começar a diminuir, fazer as escadinhas ao contrário, tá? Então, aqui as escadinhas foram crescendo, agora a gente vai diminuindo. A gente vai trabalhando e vai sempre sobrar três pontinhos aqui que a gente vai deixar pra trás, tá bom? Exatamente como fizemos nesta carreira aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar fazendo seis pontos altos, uma correntinha, pulo um pontinho da base, até restar apenas três pontinhos aqui. Daí, a gente vai voltar trabalhando com pontos baixos e aí aqui sempre fazendo o aumento e aqui as diminuições até atingir a largura desejada. Vou fazer o meu e eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, gente, olha, como eu falei pra vocês, eu trabalhei dez repetições até aqui, aonde eu comecei a fazer as diminuições, até atingir o comprimento que eu quero aqui do nosso tapete. Eu trabalhei aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete repetições, tá? Ainda falta fazer aqui a parte do ponto baixo, que eu não fiz ainda, mas eu quis mostrar pra vocês que eu já cheguei no comprimento que eu preciso. Porém, você pode continuar fazendo até o tamanho desejado, tá? Então, daqui, desta extremidade, que não aparece tudo no vídeo, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês que até aqui, ó, eu cheguei a cinquenta e oito centímetros. Como ainda tem o barradinho e tudo mais, que a gente vai fazer o contorno, e eu quero mais ou menos uns sessenta e quatro, sessenta e dois centímetros. Então, eu parei agora, pra depois eu fazer o barradinho e completar o que eu preciso, tá? Agora, a gente vai parar de fazer os aumentos aqui na parte de cima, tá? Então, exatamente como a gente tá fazendo aqui, nós vamos fazer aqui. A gente vai começar a fazer diminuições dos dois lados. E assim, formar este bico, só que agora, nesta direção aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui essa última carreira com pontos baixos que eu preciso pra finalizar a minha sequência. Você vai fazer aí a quantidade de carreiras que você desejar. E depois, você volta aqui pra gente dar continuidade aqui no nosso trabalho. Então, como eu falei pra vocês, ó, eu vim trabalhando desde aqui do início, ó, com pontos baixos. Parei aqui quatro pontinhos antes, tá? Pra ficar semelhante aqui embaixo. Um, dois, três, quatro. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho. Eu vou subir três correntinhas pra simular um ponto alto. E vou trabalhar um bloquinho de seis pontos altos. Contando com as correntinhas iniciais. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos. Uma correntinha, pulo um ponto da base e faço mais seis bloquinhos de seis pontos altos, aliás, formando um bloquinho. E assim, eu vou trabalhar até o final da carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês outra vez. Então, cheguei aqui no final. Me restaram três pontinhos. E agora, eu vou voltar com pontos baixos. Assim, gente, é preciso prestar bastante atenção, tá? No começo, no final. É preciso prestar bastante atenção na contagem dos pontinhos. Pra que não fique torto, tá? Então, é essencial que você faça essa contagem. Eu me perdi algumas vezes. Teve momentos que eu, em vez de seis pontinhos, eu fiz cinco. Aí, não fechava no final. Aí, eu tinha que ver onde que tava errado começar outra vez. Então, é importante que a gente conte sempre certinho. Pra que no final, pra que no final o seu trabalho fique todo perfeito, tá? Então, aqui vão sobrar três pontinhos. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou vir trabalhando com pontos baixos. E aqui, desse lado, vão sobrar quatro pontinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu, a minha carreira com pontos baixos. Que é a mesma de sempre, tá? Lá no final, eu volto mais uma vez com vocês. Então, olha, eu vim trabalhando com pontos baixos. E aqui, eu deixei quatro pontinhos sem fazer, tá? Sempre contando com esse cantinho aqui. Mais fácil você contar pelo ponto, tá? Um, dois, três, quatro. Agora, a gente vai virar. E vamos subir três correntinhas. E vamos fazer aqui os nossos pontos altos, tá? Bloquinho de seis pontos altos. E a sequência, então, vai ser a mesma, tá? Aqui, deixa eu ajeitar aqui pra vocês observarem melhor. Então, aqui, agora a gente tá trabalhando essa ponta aqui do nosso tapete. Aqui em cima, a gente, ó, aqui em cima a gente deixa quatro sem fazer. Quando a gente volta com os pontos baixos. E aqui embaixo, a gente, quando vem trabalhando com os pontos altos, ficam três sem fazer, tá? Depois a gente volta com pontos baixos normalmente. Agora, a gente vai trabalhar até o final, até ficar desta forma aqui, tá? Até restar apenas seis pontinhos. Eu vou fazer o meu, já volto com vocês. Então, olha só, meus amores, aqui, ó. Tô com o meu tapetinho todo finalizado, a parte central dele, ó. Finalizei aqui com seis pontos altos e seis pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer um contorno em volta do nosso tapete. E lembrando que se você quiser fazer, escolher este lado pra utilizar, é só você fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora pro lado de cá. Mas, se você escolher este lado aqui, daí você vai seguir desta forma. Então, agora a gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos pular todo esse bloquinho aqui na pontinha, ó. Vamos fazer um ponto baixo. E repetimos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos lá no outro cantinho, bem no último pontinho. E vamos fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas e ponto baixo. Desta forma, a gente vai contornando todo o nosso tapete. Se você perceber que ficar muito apertado, pode fazer cinco correntinhas, tá? Mas, eu vou fazer com quatro aqui, contornar todo o meu tapete. Depois, eu volto com vocês. Então, aqui, eu fiz as minhas últimas quatro correntinhas. Vou vir aqui no início, bem na primeira correntinha. No primeiro pontinho. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou passar aqui, olha, pra próxima correntinha com um ponto baixíssimo. E aqui dentro do espaço, eu vou fazer um ponto baixo. E mais duas correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço da base. E uma correntinha de espaço. Aqui, eu vou fazer um cantinho, mas eu vou finalizar ele só no final, depois que eu percorrer toda a volta, o contorno do tapete. Nos próximos, nas próximas alcinhas, eu vou trabalhar com quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço e quatro pontos altos. Assim, eu vou trabalhando até chegar aqui nesse cantinho aqui, onde eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, eu cheguei aqui no cantinho, e a gente vai fazer três pontos altos. Uma correntinha e seguimos trabalhando com quatro pontos altos dentro da alcinha. E assim por diante, até o próximo cantinho, a gente vai repetir a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão repetir aquele lequezinho com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E vão seguir com quatro pontos altos e correntinhas de espaço em toda a extremidade, todas as laterais do nosso tapete. Vamos fazer todo o contorno, tá? Quando a gente chegar aqui no finalzinho, daí eu volto com vocês. Então, eu cheguei ao final, fiz todo o contorno do meu tapete. E aqui, nós vamos fazer, então, três pontos altos. Uma correntinha, vamos laçar, e na terceira correntinha aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto pra ficar dentro do meio aqui do cantinho, tá? Ficando desta forma aqui. Agora, a gente vai... Vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E depois a gente faz esse cantinho no final, como a gente fez agora. Uma correntinha e em cada espaço a gente vai trabalhar quatro pontos altos. Uma correntinha e repetimos o mesmo processo por toda a volta. Então, tudo que a gente fez nesta carreira, nós vamos fazer nesta daqui que estamos confeccionando agora. Cheguei aqui no cantinho, já fiz os meus três pontos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Vai unir na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou passar pro próximo pontinho com um ponto baixíssimo. E vou fazer dois pontos altos no espaço. Três correntinhas. Três correntinhas. Vamos fazer um ponto baixíssimo pegando nas duas alcinhas da base, fazendo assim um ponto picô. E dois pontos altos. Pulamos dois pontos altos da base no terceiro ponto baixo. E repetimos dois pontos altos no espaço. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. E dois pontos altos. Pulo dois pontinhos da base no terceiro ponto baixo. E vou repetir a mesma coisa até o final. Nos cantos, onde a gente tem três pontos altos ao invés de quatro, você faz o ponto baixo no pontinho do meio. Então, eu fiz todo o contorno do nosso tapete, tá? Com esse barradinho. Agora, eu vou finalizar aqui. Com um arremate invisível, tá? Com um arremate invisível, tá? Esse arremate tem disponível aqui no nosso canal, tá bom? Olha. Fica bem certinho. Então, eu vou finalizar aqui. Agora, a gente vai escondendo os restinhos aqui, depois você pode pingar uma gotinha de cola universal, que é pra não desmanchar, tá? Sobrou essa quantidade de fio, dá pra fazer duas passadeiras, uma grande, uma pequena, tranquilamente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, muito legal essa técnica aqui, eu amei dividir com vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar um joinha, um comentário pra mim, e a gente se vê no nosso próximo vídeo!